O Heber Roberto Lopes, ele apita, tá valendo o bola em jogo, começa a Criciúma e Figueirense. Lá na direita vai brigar com ela o Gustavo França, um dos destaques da equipe, vem o cruzamento, essa bola veio rasteira, veio a chance da finalização, o chute pra fora. Foi numa troca de passes, com muita tranquilidade a equipe do Figueirense e esse cruzamento do Elias, que tem espaço, camisa 8, Abelô, Éder, fez a proteção, Fabinho, Élder, cruzou, bola na área, domina Felipe Matheus, bateu de canhota, essa bola vai por cima, mas quem ou? Essa foi a jogada desde que a partida começou e que o Criciúma mais trocou o passe, aí sim organizou, pôs a bola no chão, é isso que tem que fazer. Bateu de canhota, tentou fazer o arco, a bola passou pelo Éder, fica com o Fabinho, deu o passe pro Éder e caiu! O Éder Roberto Lopes apenas mandou o jogo seguir e ainda deu o tiro de meta. Não deu nem escanteio, o Éder tá reclamando. Agressivo, e o Figueirense explorando contra o ataque. Olha o Thiago Gonçalves! Jogou a bola na fogueira pro companheiro! A bola acabou saindo, é só tiro de meta. Marcinho, bom passe! Na direção de Marcelo Hermes, ele avança do lado esquerdo, pode bater pro gol, faz o cruzamento! Levanta o Thiago Gonçalves, vai com ela! Passamos por conta da paralisação pra reidratação. Felipe Matheus, bola na segunda trave, veio o chute do Fabinho pra defesa do Thiago. Aí o William Matheus, levantamento, bola na segunda trave, ela vai passar por todo mundo, vai ficar com o Lucas Campos. Ela sobrou pro chute do Nicolás, ele foi travado, a bola acabou sendo desviada e vai pra escanteio. Marcelo Hermes, Fabinho, tem espaço! Ele deu o passe, Felipe Matheus, o Claudinho tá passando, recebeu o lateral, fez o cruzamento do fulmino, ela agitou do gol! Gol! O Fabinho é do Criciúma! Pra festa do torcedor do Uniberto Wilsi, no finalzinho da primeira etapa! Olhou o Arilson, o jogo segue, o Figueirense tem a oportunidade, recebeu o Elias, ajeitou pra perna direita, ele bateu pra fora! Meio aos trancos e barrancos, conseguiu ali um passe! O Gustavo França, você tá revendo! Felipe Matheus e Christopher, vai de novo o Christopher, cruzamento, o tizinho no meio do caminho! Espetacular! Thiago Gonçalves! Um absurdo de defesa do goleiro do Figueira! Parecia o goleiro de handball agora! Felipe Matheus, de pé em pé, chegou o Criciúma! Éder recebeu, jogou pro meio da área, tem a chance do chute! Ela sobrou, Marcelo Hermes, travado na hora! Rapaz! Jogado espetacular! Tirando os dois adeus de área do time do Criciúma, todo mundo participou desse ataque em algum momento! Envolveu completamente a defesa do Figueira, né? No Heriberto Wilson, Marcelo Hermes bate pro gol! Thiago Gonçalves sai da defesa! Essa bola não ia no gol, né? Mas o goleiro não sabe se é pelo sim, pelo não, ele meteu a mão na bola!